Olha chicos, como tem que ser contermo em mostrar o meu servidor com parte 13 Posso ler o posto de 3 e quando consigo desço A cada 1 a 0 às 15 minutos Para ver trago a 1,5 1,5 Para ver o movimento 3,5 Para ver meu movimento é que eu poderia Ter mais pano 5,7 1,5 2,5 1,5 7,5 1,5 1,5 1,5 2,5 Olha só por que eu não vou conseguir fazer isso. Eu não vou conseguir... Se eu não vou conseguir vergonha... Ainda não vou prensar, por que não vou conseguir vergonha. Eu já quei... Mes recortes já estão... Agora eu vou dormir com o tempo. O que é isso? Eu acho que não sei o que é isso, mas não sei o que é isso, mas não importa. Vamos à semana, o verão verde, o verão, o verão que vem. E tem no parte de trás, o verão que vem no dia. O que é isso? Porque não é isso, não é isso, não é isso, mas... Mas não, não é, não é, não é, mas não é, não é. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL